Fala galera, eu sou o Cadu, para quem não me conhece, e para você que já conhece, tem assistido aí minhas videoaulas aí, que tem acompanhado aí o meu canal no YouTube, visto aí as aulas que eu tenho feito, eu vou fazer mais uma aula aqui, e vai ser uma aula para dar uma dica, uma dica legal que eu tenho visto aí, eu tenho tido muito contato com algumas pessoas, né, e fornecedores e tal, então eu tenho descoberto algumas coisas, e tenho ajudado, porque tem muitas pessoas que têm tido dificuldade com algumas coisas, e em cima disso eu tenho buscado, eu tenho tentado fazer coisas, arrumar contatos, fazer parcerias, e o que acontece, eu ia dar dica hoje aqui sobre um refletor que eu comprei, que eu achei muito bom, e eu ia mostrar para vocês aí, eu até deixei essa tela assim, dessa forma assim, aqui, aqui está no meu quarto, né, que eu vou mostrar para vocês, eu vou virar a cadeira aqui, não atrapalhar ali, eu comprei o refletor, eu comprei o refletor, né, é interessante aí, se você, de repente, não, não tem dificuldade aí com iluminação, eu comprei esse refletor, né, é interessante, né, depois se você quiser aí um contato, eu até te passo, e vem um tripézinho aqui, ó, interessante, o tripé, eu vou mostrar mais o tripé aqui, aqui, ó, tem um tripé, ó, o tripé bem simples, né, nada demais, tem aqui a parte de cima, ele vem com uma saquinha direitinha, ele vem aqui, ó, eu até tinha emprestado isso para um amigo, né, né, e tava testando ele, ele até enrolou daqui o cabo, né, ele não vem assim, não, então aí o meu que enrolou, e até legal, que eu vou mostrar aqui abrindo para vocês verem, ele vem assim, tá vendo, aqui tem encaixe, aqui encaixa no tripé, né, ele aqui, ele tem uma regulagem, aqui, ó, tem uma regulagem aqui, ó, e o legal, isso aqui, que ele tem, ó, um interruptorzinho aqui, ó, interessante, ó, a tomada, né, é 110, né, pra você ligar na luz, que é fácil, né, facilita muita coisa, que o legal é isso aqui, ó, eu vou abrir para vocês verem, ó, só que interessante, você pega aqui, ó, nessa parte aqui, ó, é igual um guarda-chuva, você força aqui, ó, encaixa aqui, ó, no bocal, é um bocal de lâmpada comum, tá vendo, e ele fica quadrado, você pode usar ele assim, ou assim, no pé, né, tanto faz, né, tá vendo, aí, você, abrindo o tripé, né, e esse aqui, ele tem uma altura, né, se eu não me engano, acho que ele tem uma altura, né, vai ter dois metros, dois metros e dez, uma coisa assim, um metro e novento, eu não lembro, mas você também vai usar isso tudo, não, tá vendo, mas ok, colocar ele em uma altura menor, senão vai, não vai sair na câmera aí, e aqui, ó, se encaixa aqui, é muito interessante, né, tem a regulagem que eu falei, ó, você pode fazer para rebater no teto, né, que também é muito interessante, né, agora, o mais legal dele, é que tem esse difusor, o nome disso aqui, ó, é difusor, né, isso aqui é o que, é uma, é uma pelinha, tipo nylon, né, que é para quê? Para tirar a dureza da luz, né, porque se você colocar uma luz rebatida, talvez no rosto da pessoa, vai ficar aquela luz dura, né, por que dura? Porque ela fica muito forte, pode dar sombra no rosto, né, e isso aqui ameniza um pouco isso, né, Tá vendo aí? Ele usa a lâmpada, uma lâmpada comum, e eu comprei também uma lâmpada, uma lâmpada de 150 watts, só que é daquela lâmpada clara, né, lâmpada fluorescente, lâmpada fria, já testei, não esquenta, né, porque o meu medo também era esquentar o bocal, e acabar esquentando o plástico que é em volta do bocal, né, mas não esquenta, o que esquenta é aqui na lâmpada, né, aqui, ó, na base de plástico, e aqui no bocal e ali não esquenta, né, essa lâmpada tem 150 watts, que equivale a 550, se eu não me engano, de uma lâmpada comum, uma lâmpada incandescente, né, você não precisa disso tudo, e o mais legal isso aqui é, o que acontece, quando eu liguei isso aqui, lá no estúdio que eu tô montando na loja, que eu tô montando lá, é, clareou demais, sabe, eu achei que ficou muito forte, né, então tem essa vantagem, você pode ter lâmpada mais forte, com a situação, num espaço maior, né, e comprar uma lâmpada mais fraca, uma lâmpada de 50, uma lâmpada de 100, também, uma lâmpada, talvez até uma lâmpada comum de casa, de repente vai resolver, dependendo do espaço que você tiver, de repente o local onde você tá usando é pequeno, né, e aí que já vai ajudar, então é interessante isso, que você pode ter várias opções pra acertar no espaço que você tem, né, se você for fazer numa igreja, que é um lugar grande, né, você usa uma lâmpada forte dessa aqui, mas se não for, de repente você usa uma lâmpada mais fraca, né, ou até uma comum de casa, né, dessa que tem aí, nesse estilo aqui com o bocal, né, que é uma lâmpada fria, você não vai usar uma lâmpada ali também, incandescente, né, vai ficar amarela, vai ficar feio também, né, então é interessantíssimo isso, eu vou ligar ali, vou deixar aqui até aberto, Olha aí, tá vendo? Com o difusor, melhora bastante, tá vendo? Pra você ter uma ideia, eu vou ligar aqui e vou ali, ó, pra você ver mais ou menos, eu falo normalmente, sem o refletor, vou ter ele do lado, e agora eu vou ligar ele, já dá uma diferença bem grande, né, a câmera tá até focando, e o que acontece, eu até botei pra rebater no teto, né, que isso ajuda também, né, dá pra você rebater no teto, que não fica muito forte, muito em cima da pessoa, né, mas é uma dica aí, né, que fica aí, o refletor não é caro, não é caro, é, há um ano atrás, mais ou menos, uns nove meses, um ano atrás, eu fui procurar um refletor, e eu ia comprar um refletor, e tava na faixa de 800, 900 reais, um refletor parecido com esse, não com esse tipo de lâmpada, né, era com aquela lâmpada halógena, né, aquela lâmpada finigão, igual uma caneta, né, a lâmpada é tipo uma caneta assim, né, só que é uma lâmpada quente, né, esquenta muito, né, ela é muito forte, gasta muita luz, e o que que acontece, naquela época, eu acabei não comprando, né, e hoje em dia, barateou muito, esse refletor, custa em torno de 300, 350, 400 reais, mais ou menos, tu vê que não é caro, eu ia pagar um ano atrás, num parecido, mais ou menos, 900 reais, 800, 900 reais, tu vê, agora já tá 300, 350, 360, 270, então, se você quiser também, eu posso te passar aí o contato, né, você vai achar interessante, eu achei muito bom, né, pelo preço, né, é claro, não é uma coisa assim, perfeita, né, ele tem um, o acabamento dele não é 100%, né, entendeu, mas é pelo preço também, você não pode nem reclamar, né, mas é uma coisa que não quebra, não é assim, você tem que ter cuidado também, né, claro, você vai usar dois, três anos, vai chegar uma hora que vai quebrar, né, que teve algum guarda-chuva, né, aquela parte de cima ali, né, mas se você for cuidadoso, vai durar bastante, entendeu, então, é uma dica aí, né, e se você quer também uma coisa que dure muito, você tem que comprar caro mesmo, você tem que comprar um profissional, né, aí deve ser dois mil, três mil reais um refletor, né, então, quer dizer, olha a diferença, né, então, quer dizer, vale a dica aí, né, e eu espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, vocês me falam, me mandam um e-mail aí, e eu posso te ajudar, posso tirar uma dúvida sua aí, e posso até te passar o contato aí, de repente, a gente pode até ver, né, com essa parceria que eu tenho feito, né, e com esses contatos que eu tenho tido aí, que são muitas pessoas me ligando, e me mandando e-mail, então, espero ter ajudado a você aí também, valeu, gente, até a próxima videoaula aí.